Porque o coração aqui, quando Jesus fala dessa lição, se refere ao sentimento. Sentimento que é a base ou fundamento de toda a nossa vida espiritual. Tudo começa pelo sentimento. Portanto, a chave da libertação ou da escravização, a chave da felicidade ou da aflição, repousam àquilo que nós vinculamos o nosso sentimento. Segundo, nós projetamos o sentimento, os nossos desejos, as nossas metas centrais. Se nós projetamos elas no chão, no solo do mundo, nas questões transitórias ou materiais, estamos criando algemas que nos impedirão agora e depois de alçar voos mais altos de espiritualidade. De elevarmos o pensamento, de elevarmos o nosso espírito a novos patamares da criação. Mas, se por outro lado, projetamos o nosso sentimento nos tesouros imperecíveis, se projetamos o nosso sentimento nos valores eternos, nos valores do céu, estamos, aos poucos, desenvolvendo as asas com as quais poderemos alcançar a definitiva libertação em direção à paz, em direção à comunhão com o nosso Pai. A escolha é nossa. Aonde projetamos a meta, aonde escolhemos o alvo, para lá seremos conduzidos. Se a projetamos no solo do mundo, aí estaremos nos escravizando. Mas, se projetamos no horizonte infinito da criação, se projetamos no horizonte que nos aguarda nas estrelas, aí sim estaremos, aos poucos, construindo as asas da nossa libertação. A definição é de cada um de nós. A escolha é nossa. Porque, uma vez escolhido, uma vez atrelado o nosso sentimento a esse tesouro, o que começamos a fazer, ou no que isso redunda, no que isso resulta? Esse sentimento vinculado a esse tesouro, agora vai gerar ou plasmar pensamentos, que por sua vez vão gerar ações, atitudes, hábitos, que vão definir as consequências, que vão definir as circunstâncias que vivenciaremos logo ali, mais adiante, na jornada evolutiva. Se atrelo o meu sentimento às coisas da materialidade, se me apego a elas e não percebo que elas não são fins em si mesmo, mas meios para a busca do legítimo fim, se me vinculo de tal maneira a essas coisas, e sarei sempre gravitando em torno disso. E a minha vida passará a refletir essa busca por esse tesouro.